Vamos ver o futuro. Meu amigo, eu vou fazer uma pergunta para você e a gente vê isso um pouco pelo lado fiscal. Uma coisa que você tem falado muito nas suas lives é da estatização temporária ou total de algumas empresas de gás por governos europeus. Então, empresas de energia. A situação está tão ruim, deixa comigo que eu carrego para frente. Tem projetos que eles devem anunciar amanhã de 375 bilhões de euros para ajudar empresas e famílias com subsídio. De algum modo, ou intervindo ao subsídio. E só a Alemanha deve gastar algo próximo entre 95 a 100 bilhões de euros até março. Mete yield nisso aí, né? Então, a dúvida é como é que estão esses projetos, como é que está andando isso na Europa como um todo e depois a gente vê como vai ser o fiscal dessa história. É um projeto que, na verdade, a Europa não tem muita escolha, porque a empresa privada não tem como sustentar. Porque não é só o custo que chega para o consumidor final, é a última ponta de um problema grave que vem da origem. Então, nós vimos semana passada a população da Itália queimando contas de energia. Nós temos visto empresas na Europa toda recebendo pequenas empresas, que eu digo lanchonetes, cafeterias, recebendo conta de 15, 20 mil euros. Isso é impagável. É impagável. É muito maior do que o faturamento dessas empresas. É como se nós na residência recebêssemos uma conta de 15 mil reais. Não. 15 mil reais, não. Multiplica por 5, né? 15 mil euros vezes 5. Ah, sim. Vezes 5 vai para 75 mil. Vocês conseguem. Eu não consigo pagar nada. Sim, conseguem. Diretor, sócio de banco, com o maior trem de café do mundo. Então, eu não consigo. Você aparece. Você aparece, né? Então, essas empresas não têm mais... Muitas empresas não têm mais solvência. E aí vai acontecer o que aconteceu com o Shell Oil nos Estados Unidos. Empresa perde a solvência, perde capacidade de operação, empresa fecha as portas, gera um problema muito maior à frente. Então, esses projetos, eles estão caminhando, vai ser anunciado, e isso deve seguir por todos... Quem começou aqui? Puxou a fila? Teve alguém? A França. A França, ela está com um problema, aparentemente está mais equilibrada que outros países. A França sempre foi... Para ter o tamanho do problema. A França sempre foi exportadora de energia. Sempre foi exportadora de energia. Ela propôs para a Alemanha... A energia dela ou a energia que ela pegava de alguém? Não, ela gera... A área saudita, né? Gera energia e exporta energia. Ela propôs... Uma dúvida nuclear, o quê? Não, energia. Foi nuclear, é óleo, solar, é gás natural, carvão, diesel, energia. É superavitária, tá? Energia. Semana passada, ela propôs para a Alemanha um escambo. Ela fornece o gás que ela tem, que ela está com reservas maiores do que a Alemanha. Ela fornece para a Alemanha esse gás e a Alemanha manda uma parte da energia que ela gera com esse gás para ela poder consumir. Porque o problema da França é grave. Então, a França foi o primeiro país que começou com esses projetos de uma estatização ou uma interferência do governo muito forte para manter a solvência das empresas. E isso vai se espalhar por toda a Europa justamente pelo custo de energia. A maneira de transporte mais barato sempre vai ser o pipeline, o gasoduto ou o oleoduto. Isso está com problemas e não é de hoje. A guerra, ela simplesmente agravou um problema. Essa crise de energia já vem desde o segundo semestre do ano passado. A China, quanto de problema que teve na China, foi até a pauta dos noticiários. Aqui tivemos... E olha que nós temos a geração hidrelétrica. E lá é carvão. Carvão, gás natural, diesel. Esse problema de crise energética, então, ele vem desde o segundo semestre do ano passado. Não vem de agora. O Putin e a Rússia e a Ucrânia agravou um problema. Então, não há... Por mais que, vamos dizer, imaginar que houvesse dinheiro suficiente para investir na logística, não há essa logística pronta. Teria que construir essa logística. Não dá tempo. Então, não dá tempo. Você tem um cenário desafiador aí. Para falar outra coisa. Existe um filme do mercado financeiro, lá do tempo do subprime de 2008, vários filmes. O deles é aquele Too Big to Fail, Grande Demais para Quebrar, quando o conselheiro do Hank Poulson fala em estatizar bancos. Todo mundo é contra. E, no final das contas, eles tiveram que injetar dinheiro em bancos saudáveis para manter a solvência do setor. Não aconteceu o que eles queriam, mas foi uma tratativa. Então, é algo muito semelhante que está acontecendo agora. Governos europeus estão usando caixa que tem, por sorte, eles têm um caixa ainda para manter a solvência do sistema, porque, do contrário, o sistema falha. Mas,